Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na Arpígia. Hoje eu estou aqui com o Valita RI2160. Eu vou falar um pouco sobre ele comparando com outros Valitas do mercado e também eu vou comparar ele com o L66 da Mondial, que tem várias semelhanças na tampa. Então, vamos lá? Então, fora o L66 e o 2160, nós temos aqui o Problend 6, o 2134 e aqui o Problend 4, o 2103. Vamos começar passando pelas semelhanças dos modelos da Valita, que aí facilita entender um pouquinho mais do 2160. A gente já chegou a fazer testes do Problend 6, até comparando com o Mondial. A gente fez alguns testes do Problend 4, vocês conseguem achar esses vídeos aí. Então, rapidinho. O Problend 4 e o 2160, se você olhar, o tamanho do copo é bem parecido. As lâminas, as não são só parecidas, elas são iguais. E na parte de baixo, o encaixe, onde ela acopla no motor, também é igual. Já o Problend 6, ele tem uma jarra bem maior. Quando você vê a marca aqui, ó, de 1,5 litro. Quando comparado com o Problend 4 e com o R2160, a diferença é considerável. É uns 500ml de diferença. Mas a forma como a Valita fez para ter mais 500ml no Problend 6, não favoreceu a performance. Quando a gente olha o R2160 e o Problend 4, a performance dos dois é parecida. E o desenho do copo favorece o movimento dos alimentos dentro do produto. Então, é meio cônico, leva para a lâmina. Aqui, eles basicamente incharam o copo e a lâmina continuou com o mesmo tamanho. E não tem esse formato que traz a comida para as lâminas. Consequentemente, ela acaba parando na parede e aí você não consegue ter grande movimento. Depois eu vou fazer um teste mostrando o 2160 com o Problend 6 e aí vocês vão ver o resultado. Os três modelos têm um acabamento muito bom. O Problend 4 e o Problend 6, o copo deles encaixa e veste o corpo. O Problend 6 ainda tem uma guia aqui, facilita você ainda a travar. O 2160, ele fica sob o corpo. Não é tão interessante quanto os outros dois, mas também trava e fica bem travado. A tampa do Problend 4 é uma das coisas que mais me incomodou. Vocês sabem até pelo vídeo que eu fiz aí. Ela é muito mal feita, difícil de limpar, chata de travar, vaza, não tem nenhum dosador. Vocês poderiam ter melhorado bastante com essa tampa. O 2160, apesar de você não ter opção de grade, a única opção que você tem é essa grade com filtro, ela está muito mais bem feita. Então ela tem copo dosador com medida e ela tem esse mecanismo interessante, parecido com o L66, que você levanta a tampa só com o dedo. Então fica bem prático para você servir, você abrir e fechar. O único inconveniente é que você não consegue vedar a tampa. Infelizmente você está sempre com ela aberta e isso consequentemente traz mais barulho. Até por isso que eu estou com o L66 aqui. O Valita veio antes e a Mundial fez um modelo muito parecido. Se eu tirar a tampa aqui e mostrar lado a lado, vai ver que os dois usaram a grade, os dois tem o copo dosador e a forma de encaixe é muito semelhante. Uma coisa que eu achei legal do Mundial, que não tem essa tampa, é que o modelo da Mundial você consegue abrir ela e colocá-la em ponta cabeça para você dosar líquido de uma forma lenta. No passado a gente já fez um vídeo comparando o L66 com o Problen 6. E o L66 se sai melhor em grãos e em vitaminas. Mas quando você começa a comparar ele com o 2160 ou com o Problen 4, aí eles começam a ficar mais equiparados. Por mais que o L66 tenha velocidades mais altas, para grãos ele vai um pouco pior que o 2160 e para líquidos ele se sai um pouquinho melhor. Então só para a gente mostrar o quanto semelhantes eles são na moagem de grãos, aqui nós temos dois testes feitos com arroz. O Valita está aqui e o Mundial está aqui. O Valita não conseguiu moer praticamente 37 gramas de arroz. O Mundial foram 47. Aí o que passou na primeira peneira, no Valita foram 112 gramas, no Mundial foram 101. E em farinha os dois tiveram o mesmo resultado. O Valita está um pouquinho melhor, mas dá para dizer que o resultado é muito semelhante. Bem, como eu já fiz teste no L66 comparando com o Problen 6, agora eu vou pegar o Problen 6 e comparar com o 2160. Assim vocês têm o comparativo entre os três, sem necessariamente ter que fazer o teste com tudo. Então eu vou fazer 50 gramas de café aqui e aqui. E aí nós vamos ver qual que moe melhor. Então eu vou fazer 50 gramas de café aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos gramas praticamente não moídos. Aqui gramas médios e aqui bem finos. Aqui é o Problen 6 e aqui é o 2160. Então claramente já dá para ver que o Problen moa menos. Mas não que o Problen 6 não consiga ter um resultado melhor. Isso aqui foi bem pouco tempo de moagem. Era mais para mostrar como é a tendência. Como o 2160 consegue trazer resultados melhores, colocando os dois para moer na mesma quantidade de tempo. Para vocês verem, eu vou pegar agora uma moagem que a gente fez com o dobro de tempo no 2160 para vocês verem a comparação do quanto que moe. Então aqui nós temos o 2160 moendo por 30 segundos e por 1 minuto. Dá para ver que o grão não moído, ou praticamente não moído, já chegou a quase zero. Aí a média moagem aumentou bastante. E o fino também aumentou. Bem, o liquidificador não é o ideal para você moer café. Tanto que você vê um aumento de café fino, mas o médio ainda também cresce bastante. Na nossa história, você vai acabar tendo mais médio do que fino sempre. Mas, quanto melhor a moagem do teu liquidificador, melhora o teu resultado. Os últimos detalhes são a questão do ruído. O 2160 tem um índice de ruído parecido com o Problen 4. O Inmetro avaliou ali como 89. Apesar de que ele é um pouquinho mais ruidoso que o Problen 4, provavelmente devido a você não conseguir nunca fechar a tampa, a boca dele. Então, o ruído sai muito da lâmina cortando os alimentos. Nesse lado, o Problen 6 é melhor que todo mundo aqui. Ele tem um índice de ruído de só de 86. É bem baixo, um dos mais baixos do mercado. Quando você vê nessa faixa de preço abaixo de 200 reais. O Mundial é o mais ruidoso entre todos aqui. Ele chega a 92 e é realmente ruidoso. Além disso, ele também não tem como você fechar a boca. O que favorece é o barulho. E, por último, é a questão de praticidade. O 2160 eu consigo enrolar o cabo aqui atrás. O que é prático igual ao Problen 4. O Problen 6 eu não tenho em nenhum lugar. Ele não é nada prático para você enrolar. E o Mundial, o L66, você consegue enrolar aqui embaixo. Não é tão prático quanto o Problen 4 ou o 2160. Mas funciona. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas no site da Arpige a gente tem todos esses indicadores em detalhes. A gente já fez a avaliação completa, testes deles. E lá você pode ver a nota de desempenho, limpeza, segurança, acabamento. Tudo detalhadinho. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam ele que ajuda a gente. Sine o canal. Tem muito mais coisa por vir. E nos vemos na próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL